Vivia te buscar Rodava os dias pra trás Roubava um pouquinho E ajeitava o meu caminho Pra encostar no tempo Subia na montanha Não comanda um corpo Mas um sentimento Eu surpreendi o sol Antes do sol raiar Saltava as noites Sem me refazer E pela porta de trás Da casa vazia Eu ingressaria E te veria Confusa por me ver Chegando assim Mil dias antes De te conhecer Eu ingressaria Amém. 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 Amém.